Não vai empreender não, mãe, é todo mundo é. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos no mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós. Mãe de Deus, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ficar junto, vamos ficar junto. 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 Vamos ficar junto. Vamos ficar junto, 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 vamos ficar junto. 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 Vamos ficar junto, vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Vamos. 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 Aplausos U, U é terceiro, U, U é terceiro, U, U é terceiro Casal pra lá, casal pra lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL